Hum, não sei por que me sinto assim Falta alguma coisa em mim E você sabe muito bem o que sinto, olha e vê Não tente entender Pode não ser normal, não Às vezes choro só por não poder Sentir o teu cheiro Ser o teu prazer Queria chegar mais perto de você Pra te convencer A voltar pra mim Eu tenho tanto medo De não te esquecer Ficar com você aqui Minto pra mim o tempo inteiro Que pra me perder Tira você de mim Eu tenho tanto medo De não te esquecer Ficar com você Ficar com você aqui Minto pra mim o tempo inteiro Que pra me perder Tira você de mim 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 Tira você de mim